Um homem morreu depois de ser atacado por abelhas selvagens do Vale do Aço. O caso foi registrado enquanto a vítima trabalhava nas obras da AMG 4030, também conhecido como Estrada Parque em Marliéria. Gisele Ferreira tem os detalhes. Gisele, quem é a vítima? A vítima é um engenheiro responsável por supervisionar uma empresa contratada que faz a obra da estrada de acesso ao Parque Estadual do Rio Doce. O ataque das abelhas teria ocorrido no momento em que um equipamento, um equipamento grande, fazia uma retirada, uma escavação de terra no local, acabou atingindo uma árvore e o enxame de abelhas foi diretamente para estes funcionários que estavam ali. No caso do engenheiro, ele já é uma pessoa mais idosa e não resistiu ao ataque, aos ferimentos das abelhas e morreu. Inclusive, Nico, ele foi levado a um posto de saúde mais próximo, que é ali em Marliéria, porém, infelizmente, ele não resistiu. Conforme o departamento, em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais informou que solidariza com a família da vítima, e assim como também orientou a empresa contratada a prestar todo apoio aos envolvidos aí neste triste episódio. Volto com você, Saulo.